E aí pessoal, o último sobrevivente aqui, vamos para mais um vídeo de Rust, está sendo gravado no servidor Vanilla, vamos ver o que essa galera linda hoje está aprontando, agora são meio dia de domingo, dia 21, deixe seu like, confere o link da rifa, se desejar acesse o site do patrocinador, tudo na descrição, a rifa já passamos de 50%, está quase, quem puder ajudar o canal comprando um número ou cinco números tem promoção. Você ganha um de brinde lá na hora de escolher no site, tá? Então muito obrigado a todos e vamos ver o que o pessoal está aprontando hoje. Você quer ter um super PC desse? Compre a nossa rifa, o link está aí, clicável para você. Lembra da base do Anaconda Preta que ele começou a fazer aqui e provavelmente desistiram? Ele tem um lootzinho aqui nessa base, mas a main base dele agora deu upgrade, hein? Agora sim, agora está de qualidade, vai ficar muito bonita essa base. O marrom BR está inusitado, porque é muito difícil a gente ver uma base no topo da pedra, né, cara? Está tentando quebrar o quê? O reto? Vamos ver se ele vai querer quebrar outra coisa ou se era só isso ele mesmo, ele deve estar pensando, ué, como que quebrou? A base do Hassi e do Gumball está começando a ser erguida, né, de forma mais top. Eu gosto muito dessa DLC aqui, desse item de jogo. Esse pré-moldado aqui ficou muito bom. Falando em pré-moldado, cara, eu vou fazer umas divisórias aqui na minha chácara com esse sistema aqui, ó. Então eu vou fazer uns shorts e colocar para vocês lá no Instagram, arroba Último Sobrevivente. Falando neles, voltaram aqui para finalizar o raid no Liu Bei. Liu Bei tirou tudo, já será? Deixa eu ver. Não, não, tem a coisinha no armário. A Anaconda vai raidar o Liu Bei. Deixa eu ver aonde está o Liu Bei. O Jonas está vindo aqui e não está no radar, hein? Não vejo o Liu Bei. Então eles vão agora tacar um Molotovzinho ou quebrar na arma, né? Podem tacar uma balinha explosiva e dois palitos. Isso mesmo, vão quebrar na balinha explosiva e utilizar o fogo a seu favor. Baita susto neles, ó. Esse aqui acho que vai ser o maior susto que eles vão levar na vida, cara. Taca só. Agora eles se cagam, cara. Agora eles se cagam, velho. Vigilaram, né, cara? Essa foi a minha maior vigarice do dia. Ah, não. Muito bom. Você sabe o que eu já ia falar para ele fazer? Traz o cavalo e transferimos pelo cavalo. Ai, cara, essa foi muito boa. Nossa, cara. Foi a melhor vigarice que você fez. Ai, meu Deus. Porta blindada ainda, eu falei que... Não, vai dizer que essa não foi boa. Essa foi God, né, cara? Faz tempo que eu queria fazer uma dessa. Mara, 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 a porta blindada me bugou muito, velho. Eu olhei para ele, eu olhei para ele e fiquei sem reação. Eu falei, que? Como assim, velho? Essa aqui foi muito boa, cara. Então, parabéns aí pelo hype. Muito obrigado por estarem jogando aqui, tá? Para você que tem ciência do que está fazendo, é maior de 18 anos e entende que cassino não é fonte de renda, que você já vai sabendo que vai perder. Então, apresento para você o OG jogo. Tem diversos tipos de jogos, tem roleta ao vivo e tudo mais, tá? Então, se você gosta de participar dessas coisas, entende o que está fazendo. O link para você obter um bônus de cadastro está na descrição. Me perguntaram como faz aqueles telhados que eu sempre escondia loot, tá? Faz duas fundações para você poder puxar para onde você quiser. Então, você define. Vai levar para lá, faz aqui. Vai levar para lá, faz aqui. Vai colocar uma triangular cada lado. Vai vir aqui no telhado. Vai colocar os dois. Vai colocar uma parede no final. Aí você chega aqui e, opa, isso aqui tem que ser mínimo metal ideal blindado, tá? Principalmente essa fundação. Porque se a pessoa quebrar essa fundação, você não consegue mais reconstruir, tá? Aí vai colocar o armário. Você vai olhar essa linha que tem aqui, ó. Você vai colocar o armário nessa posição. E sua caixa de loot. Feito isso, você vai colocar a parede. Vai upar. Pronto. Imagina que isso aqui é blindado. E você quer pegar o seu armário. Você vai colocar mais um teto nesse local. Vai abrir. Você vai tarjetar teu armário. Vai pegar o que você quiser. Vai fechar. E a parede volta. Ah, útil. Mas eu quero pegar o baú. Não tem problema. Abre esse lado. E loot aí a seu baú. Depois você fecha. E a parede retorna ali. Por que não pode ser de pedra? Porque a pessoa pode quebrar aqui. Pode quebrar aqui. Pode quebrar aqui. Então faz de metal ou blindado. Uma coisa aconteceu aqui, ó. No tugboat. Que a gente não sabe o que é. Não sei se perdeu o loot. Se morreu. Ó, aqui tem um corpo. De quem é? Do next. A outra procurando aonde ele tá. Já meteu bala. Acertou. Acertou nada. Mergulhou. Nunca mais pega, cara. Lembra a ilha que eu falei pra vocês? Aqui, ó. Doutor Strike e o 2023 estão aqui nessa ilha. Estão fazendo esse modelo de base. Esse modelo de base aqui eu acho fraquíssimo, tá? É uma das piores bases pra solo do. Ela é muito fraca e fácil de ser raidada. Eu, pelo menos, não gosto dela nem quando faz a proteção externa. Eu não sei porquê, mas essa é uma das bases que eu peguei ranço. Chegamos aqui num raid. Pô, assim, de aí, toche. Miron está raidando. Na verdade, já era. Raidou o Switch. Oi, Nelo. Sei lá o nome do cara. Ah, o cara chegou aqui, ó. O dono da base chegou, cara. Meu Deus que tá cheio de corpos. Vamos ver quem vai ganhar. Agora, agora, agora. Se ruxar, agora dá boa. Perdeu a chance. O cara tava passando bandagem. Derrubou, cara. Conseguiu ganhar o PVP? Jogou bem. Jogou bem, cara. Ele que grifou. Levou os dois. Não, o Wolf não é do time. Mas levou o Wolf também. Wolf é bom no PVP. Não é ruim, não. Switch e Tonel. O mito da arminha de prego. Botou o peladão. Vai tomar uma marcada. E o dono da base tá como? Faceiro, né, cara? Recuperou tudo. Pegou umas armas ainda. Olha, meu Deus. Deu muito PVP aqui. Deu muito boa. Naski XXX tá vindo também. Era uma vez o Wolf. O Wolf, hoje não é teu dia, cara. Tá chegando com o quê? Faca de osso. Naski tá vindo com faca de osso. Tá olhando os corpos. Vê se pega alguma coisa. É, e a treta encerrou, ó. E o Air Ankhnoel. Pegou o do dele. Ué, parece que tem alguma voz. Não. De quem é esse aqui? É do Wolf e do Mori. Morilax. Eita, preu, ó, galera. Aonde que é essas tretas? É ali e aqui também? Mano, o Jota e o do Sete ganharam aqui. E aqui, quem que ganhou? Aqui, Neto e Midaglia contra Matador de Onça e Raizin. Matador de Onça é bom na treta também, ó. Já visualizou o Neto, eu acho. Neto tá com que arma? Putz, Neto. Você se deu mal, cara. Opa, deu três, hein? Deu três o Matador de Onça. Nossa senhora, que HS. E HS que o Midaglia deu, cara? Ou não foi ele? Sei lá quem que deu. Alguém deu um HS. Eu só não conseguia ver quem foi e que arma foi, cara. Nossa, não, cara. Era uma vez. Aí, Luke. Aí, Luke mandando o bala no Neto. Vai matar os dois, hein? Derrubou o Midaglia. Derrubou? Tem que matar? Cara, derrubou, galera. Termina ele daqui, cara. Não pegar a arma do Matador de Onça. Não pegar a arma do Matador de Onça, cara. Conseguiu sair correndo o Matador de Onça com a arma? Não é tanso, né, cara? Não é tanso. Aí, Luke, agora é só coletar o loot aqui. Deu boa. Estão raidando? Será que o Faust tá raidando alguma coisa? Não, aqui é do Trembolona. O que aconteceu ali, cara? Vocês são muito OP. Vocês são muito OP. Tem que ler o 3.0. Ah, tinha só algumas coisinhas. O que caiu aqui? Foi um minicópter, cara? Eu não tô conseguindo ver bolsinha aqui. Se foi um minicópter, não vejo bolsinhas. Encontramos aqui o Maze. Vamos falar com o Maze. E aí, Maze? Como é que tá aí o start? Ah, mais ou menos. Tá ruimzinho aí o start? Tá um sítio muito, muito concorrido aqui. Ah, pior que aí tá movimentado mesmo. Isso é verdade. Tem muita gente ao redor. É treta toda hora. Os caras tudo armados. E aí, são assassinos. Eles matam tudo que vê pela frente. Ah, padrão, né? Mas então, beleza, amigo. Obrigado por jogar aí. Tem que ser aos bocadinhos. É, bem. Tem que ser aos bocadinhos. É, aos poucos vai. Botar uma árvore abaixo. Botar uma pedra e vir logo para casa. É que vem logo um guaijo. Pum, pum, pum. Não tem hipótese. Ó, tá a ver? Ó, ó. Já tô ali aos tiros. Buscar uma pedra e vir para dentro. Buscar uma árvore e vir para dentro. Buscar uma sucotinha e vir para dentro. E desbloquear. É assim. Senão não dá para sobreviver aqui dentro. Pior que é mesmo. Então, beleza, Maze. Obrigadão. Faz tempo que eu não via uma mineradora funcionar. Faz muito tempo, cara, que eu não via uma mineradora funcionar. Nossa, que saudade que me deu daquelas thumbnail de raid na mineradora. E tudo mais. Pena que meus vídeos de 2016 a 2018 foi tudo apagado, né, cara? Por causa de memes e tudo mais. Como é que tá o drop aqui, ó? Vamos ver de 640. Urra, vai pulando de 40 em 40, cara. Tá Godinelso demais. Porém, é mais rápido. Farmar no Vanilla, né? Farmar, que eu digo a... Farmar o Sufur. Aqui tem o HelloMoto e Death Returns. E quem que é esse carro aqui, cara? Porra, não consigo ver, cara. O carro da pessoa nunca me mostra. Mas eles empurraram o carro de alguém ali para dentro da água. Padrão, né, cara? Calvo aos 20, tá aqui no rolê também, hein? A base dele vizinha. Ou ele vai raidar o Matthewin. Ou o Matthewin vai raidar ele. Chegamos aqui naquela base que tava colocando os TC. Que dominou a mineradora de metal de alta. Então é do Tadalafilo. Isso mesmo, Vitor. E Tadalafilo foi quem dominou essa mineradora aqui, ó. Será que eles vão murar? Se murarem, vai ficar bem OP. Pessoal, vim até ler um ticket aqui do Viti e do Ali. Que saudade que me deu das minhas caves, hein? Porra, cara. A vida inteira jogando em caverna. Você se acostuma, cara. Pra mim não existe base melhor do que na caverna. Achamos um raid aqui do Marcos e do Ilux. Eles estão só no Molotov, cara. Sem de vida. Vamos ver o que que eles vão pegar. É recurso. Tem scrap não, mas tem uma pedra de véia. Vai ter que quebrar essa... Vai ter que quebrar esse armário também. Será que eles entram, cara? Eu queria que o Marcos entrasse pra nós fazer o bait da porta blindada. Ah, sério, Marcos? Tem que entrar, cara. Tomara que o Marcos entre. Entra, Marcos. Entra que nós queremos te trollar, cara. Entrou, ó. Vai cair no bait, hein? Ó, fiz até uma andada aí por fora. Pra eles gelarem, hein? Gelou, né, Ilux? Achando que é tinto e grifado aí, é. Rapaz, eu... Não, eu falei que meu parceiro, eu falei, ó. Rapaz, o filho da puta conseguiu colocar uma porta blindada pra segurar o raid. Ele é desgramado, cara. O cara tá com recurso. Mas, rapaz, ele deve estar com duas AK aí pra colocar uma porta blindada. Tem que dar um jeito de sustituir. Rapaz, eu já gelei. Então, beleza. Boa jogatina aí. O filho já tá construindo até o baú já, cara. Ah, imagino. Mais um raid acontecendo aqui. Dessa vez é o 16GB de relé novamente. Tá raidando a base do hacker. O hacker tá com loot no armário? Pouca coisa. Esse é mais pra tirar o usozinho daqui. Certeza, cara. Cadê o hacker? Tá no radar? Ah, ele foi quilado na volta pra base, ó. É, hacker. Fazer o quê, né, mano? Não se pode... Não se pode salvar todas, né, cara? Não consegui chegar a tempo de pegar as explosões do tanque. Mas ele foi derrubado. As caixas estão queimando. Tá aí o famoso Bradley Pitch. Uber tá aqui na contenção. Majak mateu o Tão aqui na área. Faust tá aqui na direita. Agora é só a gente ver o que vai acontecer, cara. Aqui era muito bom, hein, pra ele ter ficado pra derrubar o tanque aqui. Aqui é ninguém, cara. É muito difícil tomar um counter que dê boa. Primeira caixa veio porta blindada. Dez lixo tecnológico. Coisa pra caramba. Olha isso, cara. Só lootzão top. Eu não creio... Jurei que ele tinha morrido aqui. Ia zoar muito. E a última caixa veio bastante... Nossa, cara. Cinco LMF é muita coisa, hein. É muita coisa, cara. Mas parabéns aí pelo tanque. Pera aí, não era você que tava ali comigo ali? Ah, é isso mesmo, né? Ah, aí eu pedi pra eles me matar. Eu precisava. Um que bate palma. Ih, caralho. Clicar no B, né? Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. É, não é? Ah, é. Não, não, não. Tira a pedra, né? Tem como eu... Ih, caralho. Ih, caralho. O que que é isso? Aita, o que é isso? Cozira e cor, tia. Aita, o que é isso? Como que... Como que você fez isso? Como, como, como? Como que você fez isso? Eita! Caraca, tá em ca... Credo. 200 horas de jogo transificado da base. Muito, muito, muito. Ih, a Tri tá comendo. Mano, eu queria muito poder matar eles lá, só que aí eu não tô com medo de ficar preso. É, e também não adianta nem cair lá, pô. Ter que quebrar um teto. Ebo, galera. João e anti-russo... Tavam levando raid aqui, ó. Aí os caras desistiram agora. Não sei o que aconteceu. Raid acontecendo aqui agora. Matheus e Black contra Guta. E Happy, o Carlão da regulagem. Não tem nem o que fazer. Cara. Nossa, que é loot pra caramba. Matheus e Jack tomaram, hein, cara. Cacilda. O Matheus já quitou. Já deu alt-f4. Até hoje eu não consigo entender. Os caras perdem loot e daí saem, tá ligado? Daí já tem as BP. Às vezes é só refazer a base, que isso aqui dá nem pra chamar de base. É um cotoco. Então não tem nada que perdeu. Work 2 é rapidinho de fazer. Ah, JK ainda tá. João e anti-russo ainda estão sendo raidados pro TTV. Eles tinham trancado ele, eu acho. A mesma base aqui é do TTV, ó. Ó, o TTV tem uma porta. Tem todas as portas aqui, ó. Só não tem a de saída e essa de madeira. Por que que os caras abriram a porta? Eu devia ter deixado ele atrancado aí. A ERA não tinha o que fazer. Era uma vez, João. Dois duos raidados simultaneamente. Peguei na hora de um raid aqui na base da Marielle. Faust já mandou bala no maquinado lá embaixo. Maré e a Neoxer voando. Eles estão tentando quebrar essa trap aqui, ó. Ela tá com 1.75 de vida. O que você vai fazer? 35 agora. Porra, 3 peido pra quebrar a trap é brabo, hein? Tá caro quebrar essa trap, hein? Não quebrar, então. Ainda bem. Vambora. Era uma vez. Nossa, agora vamos ver, ó. Homem de lata. Homem de ferro versus trap shot, João. Vai dar um bom título de vídeo. Será que ele ganha? Homem de ferro versus trap shot, João. É agora. E o homem de ferro não tancou a trap shot, João. Ai, galera. A gente se diverte nesse jogo, né, cara? Bom, agora ele vai demorar pra voltar. Faust comenta aí o que aconteceu nessa base. Vocês conseguiram raidar. Tem uma porta aberta. Só tá com uma de madeira. Então tá fácil aí. Comenta aí no vídeo. Vamos ver se vocês assistem. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Opa, munição explosiva. Vamos lá.